Música 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 Tá no gancho, isso Música Sai, Padrinho, sai, Padrinho, tá na esquerda A cabeça no peito, a cabeça no peito, né Sua cabeça no peito dele Sobe, 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 sobe Renato, sobe De novo, põe a põe de novo, põe de novo, vai ver Entra bem embaixo dele agora Mata a boca da calça aí, Renato, isso aí Mata essa boca da calça, você vai subir com tudo Não deixe de subir, não deixe de dar um strong Sete minutos, quase seis minutos Aê Renato, aê Renato Não vai perder essa posição por nada Não vai perder essa posição por nada Aê Renato, aê Renato, aê Renato Aê Renato, 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 aê Ren Aí! Joga os tranquilamentos! Joga os tranquilamentos! Renatão, mantém o seatbelt aí, Renatão Isso! Abre ele! Aí! Aê! Monstro! Obrigado. Obrigado.